O que é a violência? Pode ser uma das questões a discutir. Segundo a definição de Sónia Caridade, apresentada no dicionário enciclopédico, comportamento e saúde mental, que será apresentado logo à tarde, o conceito de violência tem sido alvo de inúmeras definições e, pese embora a multiplicidade, há quatro aspectos que nos permitem identificar um comportamento como violento. É algo intencional? É indesejável? Não é essencial? É prejudicial? Ora, estas quatro perguntas certamente nos acompanharão de uma forma ou de outra ao longo dos próximos minutos. Peço por favor que levantem a mão aquelas pessoas que diariamente não lidam de uma forma ou de outra, trabalhando com vítimas, trabalhando com agressores, com violência. Quem é que não trabalha? Portanto, não há... Temos uma pessoa, duas pessoas, duas pessoas na audiência que não lidam diretamente com as questões da violência. Efetivamente, a violência faz parte do nosso dia-a-dia e, por exemplo, se fizermos uma pesquisa rápida no Google Schooler com as entradas sobre violência entre 2015 e 2019, encontramos 39.600 entradas. Ainda assim, estamos muito longe de saber fazer tudo e de saber atuar em todas as situações. Ora, no artigo histórico de Murray Strauss, que foi relançado agora em 2007, intitulado Ordinary Violence, Child Abuse and Wife Beating, What Do They Have in Common, o autor alertava para os elementos comuns entre as diferentes formas de violência e para o impacto das mesmas a nível conceptual. Ora, as comunicações de hoje constituem um contributo relevante para o conhecimento sobre a temática da violência e, seguidamente, serão abordados temas tão relevantes como a violência íntima, a violência interparental, a violência filioparental e a violência sexual, recorrendo a diferentes metodologias e analisando distintos grupos populacionais. Vamos passar de seguida à primeira apresentação, que será apresentada pela doutora Maria Maciel, intitulada Violência Filioparental, Estudos com Profissionais de Apoio à Vítima. A doutora Maria desempenhou funções de criminóloga estagiária no estabelecimento de Santa Cruz do Bispo e em várias escolas do Porto. É autora do site e da página de Facebook criminólogo.pt. Muito bom dia a todas. Começo por cumprimentar a mesa, todos os meus colegas, oradores, o público presente e, claro, agradecer o convite para estar aqui presente. Como a doutora Vanessa mencionou, o meu estudo é sobre violência filioparental, um estudo com profissionais de apoio à vítima. A violência filioparental é um conceito que já existe há alguns anos, aliás, os primeiros estudos são dos anos 60. No entanto, o conceito ainda não está completamente definido, ou seja, não há consenso na definição sobre este tipo de violência. Tendo em conta este cenário, eu tive de estudar todos os conceitos que existem sobre violência filioparental e acabei por selecionar um estudo recente da Sociedade Espanhola para o estudo da violência filioparental. Esta sociedade acabou por optar e dizer que violência filioparental é qualquer comportamento que seja reiterado, seja de violência física, psicológica ou económica. Estes comportamentos não têm de ser necessariamente só a pais, pode ser também a quem ocupa o seu lugar. Este conceito tem como particularidade o facto de incluir fatores de exclusão, ou seja, qualquer agressão que seja pontual, provocada por alterações psicológicas, sejam elas transitórias ou estáveis, nomeadamente provocadas por síndromes de abstinência, alucinações ou autismo, não são consideradas violência filioparental. Em Portugal, este crime não é objeto de tratamento autónomo, ou seja, está incluído nos crimes de violência doméstica, pelo que as estatísticas que existem acerca deste crime acabam por estar integradas nas estatísticas que existem sobre violência filioparental. Há apenas alguns dados isolados sobre este crime da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Relativamente à pertinência da violência filioparental ou do estudo sobre esta temática, como eu disse anteriormente, esta temática não é de agora. No entanto, através dos meios de comunicação e também de todos os fatores associados a este tipo de violência, cada vez mais há um investimento por parte da comunidade científica relativamente a este fenómeno. O conhecimento, no entanto, ainda é muito escasso, ao ponto de o conceito de violência filioparental ainda não estar completamente esclarecido e não haver um consenso por parte da comunidade científica sobre o mesmo. O número de processos de apoio à vítima, neste caso de violência filioparental, está a aumentar. As estatísticas demonstram que o aumento foi crescente. E relativamente ao número de agressores menores, que foi o caso do meu estudo, agressores menores, também está a aumentar. Estes dados, lá está, são da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A nível da revisão da literatura, ela diz-nos que, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a violência filioparental pode ocorrer e ocorre em qualquer classe social e qualquer estrutura familiar. Claro que uma família que seja monoparental ou que seja desestruturada terá uma maior probabilidade. No entanto, a nível estatístico, não há uma diferença assim muito relevante. Nesta violência existe bidirecionalidade, ou seja, os pais, por norma, já foram vítimas ou agressores e os agressores que atualmente são agressores também já foram vítimas. Acaba por ser um ciclo de violência constante. Relativamente à ajuda especializada, os técnicos, ou estatísticas, dizendo que os técnicos não têm apoio e não têm documentação e programas específicos para registrar a informação e esta violência provoca consequências nefastas. Relativamente ao perfil da vítima, tal como a maioria das violências, a vítima principal é a mãe, é a mulher. Esta, por norma, sendo culpa, solidão, impotência. Existe um estudo que compara também o estilo de vida, digamos assim, das famílias onde ocorre violência filoparental e onde não ocorre. E verifica-se que as famílias onde ocorre violência filoparental têm uma relação mais distante entre pais e filhos, ou seja, fazem menos atividades com os filhos, a comunicação é pior, há menos afeto, a relação é distante. E depois, o facto das vítimas não denunciarem por medo e vergonha. Relativamente aos fatores de risco associados a este tipo de violência, a falta de valores, de tempo para educar, o facto de a mulher ter entrado no mercado de trabalho acaba por influenciar também este tipo de violência. As habilidades educativas, a consciência de limites. Cada vez mais os pais têm dificuldade em dizer não aos filhos, precisamente porque não estão tanto tempo com eles, se então quando estão há uma necessidade de compensar. A parentalidade tardia, os estilos educativos de extremos, ou seja, autoritários e permissivos, as alterações no âmbito familiar, tal como falei, as famílias estruturadas ou monoparentais, a exposição à violência, o tal ciclo de violência, já foram agressores, já foram vítimas, a baixa coordenação entre os pais e coesão familiar e o elevado conflito familiar. Relativamente ao estudo com técnicos de apoio à vítima, foi um estudo quantitativo, baseado no método do inquérito, ou seja, fizemos questionários a técnicos de apoio à vítima com o objetivo de perceber como é que se caracteriza o fenómeno da violência filoparental cá em Portugal. Neste caso, a violência filoparental perpetrada por menores. Além disso, quis perceber qual era a perspectiva dos técnicos de apoio à vítima relativamente a este fenómeno, o conhecimento é que eles tinham, o que é que eles conheciam acerca deste fenómeno. O estudo incluiu 25 técnicos de apoio à vítima, a maioria do sexo feminino, com idade em média de 40 anos. O estudo aconteceu em 7 distritos. A nível de anos de serviços, quase 50% dos técnicos que foram inquiridos tinham mais de 10 anos de serviço e trabalhavam, na sua maioria, em centros de apoio à vítima. Este questionário já tinha sido implementado em Espanha, ou seja, foi apenas traduzido e aplicado cá em Portugal. Tem cerca de 23 questões diretas e de resposta curta. A nível de procedimentos, claro, foi submetido à apreciação da Comissão de Ética e a numeração foi aleatória, precisamente, para não dar para identificar os inquiridos. E, por fim, as estatísticas foram avaliadas através do SPSS. O resultado do estudo demonstra que, de facto, os técnicos têm muito pouco apoio e informação relativamente a este fenómeno. No entanto, as estatísticas dos questionários demonstram que 88% dos técnicos conheceram algum caso nos últimos 5 anos. 44% têm uma informação quantificada acerca dos casos, ou seja, menos de metade têm alguma informação concreta sobre a violência filoparental. 44% utiliza algum sistema específico para registrar este tipo de informação, ou seja, se os próprios técnicos não têm meios concretos nem conhecimento para registrar a informação, acaba por ir para as cifras negras e não aparecem nas estatísticas oficiais. Em média, nos últimos 5 anos, chegaram ao local de trabalho destes técnicos 13 casos. Estima-se que muitos nem sequer foram denunciados. Concluindo, a violência filoparental tem elevado impacto nas famílias e na sociedade, porque acaba por ser um ciclo de violência e o que ocorre em casa acaba por ser transmitido para a escola, para o trabalho, provocado consequências nefastas. A principal vítima é a mulher, a mãe. A violência ocorre em qualquer classe social, estrutura familiar e estilo educativo, principalmente os mais drásticos. As famílias onde ocorre esta violência possuem relações distantes e individualismo. Os fatores sociais, como as crianças, influenciam o desplatar desta violência e inibem a disposição a denunciar o problema às autoridades. O sentimento de culpa e o pensarem que vão ser julgados pela sociedade por serem maus pais. E muitas vezes o facto de não acreditarem muito na polícia acaba por influenciar a não-denúncia. E a exposição à violência sendo um dos fatores de riscos principais. Os pais têm, então, um papel importante nos enrolar desta violência filoaparental. A nível de limitações, são poucos os estudos que existem relativamente à violência filoaparental. E depois, são muito diferentes entre eles, tanto a nível de amostras como a nível de instrumentos. Na minha investigação, eu consegui recolher, ou melhor, juntando todos os artigos, eu tinha mais de 20 instrumentos utilizados em todos os artigos que li. E a nível do número da amostra, eu tinha desde 8 pessoas até 120 mil pessoas numa amostra. Ou seja, é uma diferença muito drástica. E depois, lá está, a reduzida informação sobre os perfis sociodemográficos e psicológicos dos pais vítimas. A investigação ainda é muito focada nos agressores e a parte das vítimas acaba por ficar um bocado para trás. Como sugestões para estudos futuros? Investir mais nas vítimas, nos pais, vítimas de violência filoaparental, tendo sempre em consideração o tipo de amostra e de instrumento a utilizar, de modo que, num futuro, possa haver comparação entre os estudos realizados, até para chegar a uma conclusão mais coerente. e lá está, os estudos que aprofundem o conhecimento sobre as características e o significado que atribuem a este tipo de violência recebida por parte dos filhos, bem como os fatores associados a todo este fenómeno. Aqui foquei-me nos fatores familiares, mas há outros fatores, como os grupos nas escolas, no grupo de pais, tudo isto, toda a reta guarda e o grupo de influência associado a estas vítimas e a estas agressores acabam por ter levado impacto. Se aumentarmos o conhecimento nesta área, também acabamos por conseguir diminuir esta temática. E pronto, a frequência da violência filoaparental é menor que outras violências, é muito menor do que outras violências. No entanto, a exposição à violência influencia a continuidade de um ciclo de violência, ou seja, se agora ocorre violência filoaparental, mais tarde, certo, vai ocorrer violência no namoro ou violência doméstica e por aí fora. Deixo aqui o meu contacto, mariamaciela.criminal.pt e pronto, estou disposta a ajudar no que for preciso. Obrigada. Agradecer à doutora Maria, de facto, a apresentação que nos fez sobre a experiência e a perspectiva profissional dos técnicos sobre a violência filoaparental, a doutora Maria, por questões profissionais, vai ter que nos abandonar mais cedo. Se calhar, abriria agora só aí aqui um parênteses, um espaço para perguntar-se há alguma questão dirigida à doutora Maria antes dela se ausentar. Depois as questões deixaremos todas para o final. Temos ali uma. Bom dia. A minha questão relativamente a isto isto seria, durante o estudo que foi efetuado, relativamente à parte da violência psicológica que também está envolvida, é-se tomada em conta juntamente com a violência física ou pode ser encarada como uma situação por ela só, sendo que por vezes violência, mesmo em filoaparental, pode ser simplesmente na base do psicológico, sendo que se pode depois manifestar no abusado de formas diferentes. Obrigada. Muito obrigada. Não, obrigada. O que os artigos nos dizem é que isto é há uma escalada na gravidade da violência, ou seja, a maior parte das violências começa por violência psicológica e depois, claro, que passa para uma violência económica e física. Os pais, muitas vezes, são manipulados e nem se apercebem. Por isso é que, lá está, ocorre primeiro uma violência psicológica e depois quando andam por ela já há um empurrão, já há um pontapé, já há um puxado no cabelo e os pais não têm noção sequer de que estão a ser vítimas de violência filoaparental. Por isso é que também muitos deles nem chegam a denunciar porque não têm noção sequer de que são vítimas. Pronto. Sugeria então que passássemos agora para a segunda apresentação. será referida pelo professor Luís, pelo doutor Luís Santos, docente na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa. É doutorado em Psicologia e membro fundador e da direção do Observatório da Longevidade e Desenvolvimento. Desempenha ainda funções de psicólogo clínico no Hospital-Escola da Universidade de Fernando Pessoa e tem realizado investigação nas áreas do género, sexualidade, saúde e envelhecimento. Muito bom dia a todos. Permitam-me começar por cumprimentar naturalmente os meus colegas de mesa. É um gosto estar convosco e também naturalmente todos os elementos que fazem parte do OPVC e que organizaram mais este congresso. É o terceiro já e o qual também tenho a honra de participar e é sempre muito bom estar cá e partilhar com todos algumas ideias e alguns dos nossos trabalhos que vamos desenvolvendo. O trabalho que eu trago aqui hoje é um trabalho na verdade feito por mim e pela professora Zela Teixeira, também é docente desta casa, também psicóloga no hospital de escola e que trabalhou durante cerca de 29, 30 anos na área da alcoologia e portanto nós resolvemos trazer um trabalho que tem como ponto de partida algo de diferente. tem a ver com um conto chamado Marido da autora Lídia Jorge publicado nesta altura em 1997 e que basicamente relata a história de uma mulher a Lúcia uma porteira num prédio onde vive com o seu marido e onde há um conjunto de vizinhos num prédio alto com pelo menos 10 andares onde ela mora com o seu marido. É um marido alcoólico que chega quase todos os dias alcoolizado a casa e onde a violência também entra lá em casa diariamente. O conto relata sobretudo a história da Lúcia enquanto porteira da relação que ela mantém com os seus vizinhos da relação difícil de quem vive com o homem neste caso alcoólico e onde a violência existe diariamente lá em casa nas suas mais variadas formas desde a psicológica também a alguma violência física. Perante este conto levantou-se uma questão que para nós é importante uma pergunta de investigação quais os mecanismos inibidores do processo de tomada de consciência de uma situação de risco individual em sede conjugal e consequente adição à mudança. Vamos perceber o que é que está na origem desta questão. A Lúcia é abordada por todos os vizinhos com profissões diferentes desde o juiz desde o advogado desde a assistente social no fundo para sensibilizar a Lúcia para a situação de risco na qual se encontra e tentar motivá-la para a mudança para a saída de uma relação que é opressiva que é violenta e que pode acabar mal sobretudo para a Lúcia. A Lúcia resiste o mais que pode e vamos ver o que é que vai acontecer à Lúcia. Portanto, esta nossa comunicação que resulta deste trabalho que nós estamos a desenvolver propõe então uma análise interseccional em torno do conceito de violência simbólica mas também de construção de si e de dinâmica conjugal. problematizamos a origem tradicional de uma construção feminina identitária de raiz essencialista e discutimos múltiplas implicações e tonalidades de uma incorporação acrítica não pensada não refletida da violência simbólica numa interação conjugal e quais as implicações para a segurança individual sendo que o nosso olhar está fundamentalmente focado na Lúcia desta mulher. O conceito de violência simbólica é um conceito cunhado do sociólogo Pierre Pauvet e que nos importa muito neste nosso trabalho de analisar e que basicamente diz que é algo que se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante neste caso da Lúcia ao seu marido a Lúcia na forma como ela se entende como mulher na forma como ela se construiu como pessoa na forma como ela entende ser também no seu lugar na relação conjugal um lugar claramente de subserviência de silêncio e de respeito incondicional por um marido neste caso que a maltrata e que ela considera que é normal e que esse é o seu dever e se esse é o seu dever e se esse é o seu entendimento naturalmente que a disponibilidade para a mudança não está lá não há sequer a consciência de uma necessidade de mudar porque para Lúcia não há um problema e esse é o seu destino enquanto mulher enquanto esposa o nosso objetivo consiste por isso em problematizar a partir da história desta mulher a manutenção de relacionamentos conjugais assentos numa dinâmica assimétrica de poder sendo que neste caso Lúcia está claramente desempoderada porque não tem qualquer tipo de capacidade reflexiva de se perceber de identificar que está perante uma situação problemática e nesse sentido não há qualquer disponibilidade para pensar ou para ponderar sequer a mudança que possa ser proposta por alguém neste caso pelos vizinhos os nossos objetivos específicos consistem a identificar mecanismos inibidores no fundo o que é que inibir esta esta falta de ação de luz esta falta de consciência ela não é estúpida ela não é burra ela não é parva isso são naturalmente atributos muitas vezes concedidos por pessoas que naturalmente têm olhares e pensamentos menos avisados em relação a esta realidade e que desconsideram toda a complexidade inerente a um processo que enfim que esta realidade encerra também pretendemos equacionar estratégias a ser implementadas pelos profissionais de saúde não apenas psicólogos não apenas criminólogos mas todos os profissionais que diariamente trabalham com populações quer neste caso também os alcoólicos naturalmente mas também sobretudo toda a rede informal nomeadamente a própria família e neste caso a mulher que convive diariamente com este marido em termos de metologia nós seguimos uma metologia qualitativa com recurso à análise temática num pressuposto muito claro que é um pressuposto constrofimista social que de uma forma geral reconhece digamos a inexistência de verdades unidas e absolutas e generalizáveis que reconhece sobretudo a importância da contextualização histórica cultural temporal e também política e seguimos na identificação dos temas uma abordagem mista o que quer dizer que tínhamos categorias definidas previamente mas também fomos definindo outras categorias ao longo do processo de leitura deste conto através digamos de uma reflexão e de uma conversação em par nomeadamente entre mim e a professora Zélia seguimos as fases previstas para análise temática designadamente as recomendadas por Brown e Clark que implica uma primeira leitura dos dados uma familiarização codificar os dados procurar temas de acordo com a nossa pergunta e os nossos objetivos rever esses temas definir e nomear esses temas este é um processo muito interessante muito criativo muito desafiante mas que implica naturalmente uma base relativamente sólida do ponto de vista teórico para podermos naturalmente fazer uma nomeação que faça sentido ainda que a nomeação final seja sempre discutível como é evidente e depois produzir o relatório nomeadamente aqui o artigo que produzimos para este efeito então nós identificamos basicamente quatro temas o primeiro nós chamamos-lhe a cortela de Adão vamos ver como é que surge este tema a mulher virtuosa é o segundo tema eles não sabem nada vamos ver que eles são todos estes vizinhos são todas as outras pessoas que opinam que se acham no direito de opinar que se acham no direito de dizer que ela deve isto que ela deve aquilo e por fim até que a morte nos separe estamos a antever que o resultado final do desfecho desta história é um desfecho que será trágico para esta mulher para esta Lúcia a cortela de Adão nós a leitura que fizemos permitiu-nos identificar duas construções discursivas que nós chamamos ser incompleta e uma revista substituível e a designação a cortela de Adão surge precisamente por esta mensagem mais bíblica mais na origem do Génesis em que muitas vezes a interpretação é feita no sentido em que a mulher faz parte da costela do Adão de um ser superior de um ser dominante e que não tem digamos uma individualidade própria ela é quase que um anexo um apêndice e quando este pensamento habita o pensamento de alguém neste caso de uma mulher claramente que a autodeterminação vai ser colocada em causa e esta mulher percebe-se como um ser incompleto no sentido em que ela não se basta a si própria então ela diz que se mal tinha deixado de ser criança já procurava um homem é porque de facto metade de si andava nesse homem desde sempre e portanto como é que ela podia deixar este marido não podia porque senão ela deixava de existir e este marido é insubstituível porque quando as pessoas vão à casa da Lúcia sensibilizá-la para a mudança e uma dessas pessoas como eu disse a instância é assistente social ela fica a pensar quando a assistente social vai embora e diz assim que ideia triste aquela de assistente social dizer que uma mulher é um ser completo e este é um desafio para nós técnicos que tantas coisas podemos dizer às pessoas com quem trabalhamos mas que é importante mergulhar nesse universo também simbólico que os habita como é que eles percebem quais as suas crenças que às vezes sabemos que são pouco adaptativas mas são crenças que importa trabalhar e reestruturar e que não basta dizer a senhora tem esta alternativa vamos e temos aqui uma saída para si porque ela naturalmente aqui descarta reativamente essa possibilidade e essa oferta a mulher virtuosa é por isso no seguimento da costela de Adão é uma mulher crente a porteira aos 5 minutos para as 5 da tarde a ser uma vela põe as mãos pedindo para ele o marido chegar antes do jantar todas as orações dela que ela dirige a Regina que é a Nossa Senhora e a Rex que é Deus são no sentido de proteger o marido e não se proteger a si própria portanto a importância que ela se dá a si mesma é nula e portanto protege o meu marido faz com que ele chegue a casa faz com que ele esteja bem é uma mulher naturalmente cuidadora até porque quando ele chega a casa e esta é a outra fala da Lúcia para que este marido não alarme o prédio e os vizinhos ela dirige saia-o cuidadosamente descalça-lhe os sapatos faz-lhe uma massagem e fala-lhe baixinho para que ele tranquilize para que ele de facto não se revolte contra ela e para que ele não discute protetora ela chama Regina referência à Nossa Senhora para proteger o marido antes de a proteger ela própria enquanto Lúcia e antes de proteger a própria casa portanto este marido é de facto para ela o tudo é uma mulher dócil e é uma mulher que releva diz ela o seu homem tinha um bom caráter primeiro porque fora a vida está tudo bem portanto o problema não é deste homem o problema é do álcool e quantos de nós já conhecemos e já ouvimos estas histórias e estas desculpas e esta é a forma como ela elabora esta sua realidade portanto ela tem que cuidar dele porque se ela o abandona ela é uma má mulher este é o pensamento da Lúcia e eles não sabem nada quem são eles somos todos nós que estamos aqui provavelmente e são todos os outros que conhecem histórias idênticas e que naturalmente não sabem nada acerca da Lúcia ela pôs-se a pensar que os habitantes daquele prédio que era porteira lhes estendiam um tapete de negrumo e solidão ou seja eles não queriam o bem da Lúcia eles provavelmente têm inveja da Lúcia e esta é a forma como ela se pensa a si própria e nesse sentido isto é um desafio brutal lidar com alguém que tem um pensamento desta natureza e que aos nossos olhos vive uma situação de risco e que chega a ser em muitos casos uma situação de perigo e também não sabem nada esses vizinhos esses técnicos esses profissionais acerca do seu marido a porteira entendeu que se haviam congregado todos contra o seu homem e perdeu a doçura nesse momento perdeu a doçura contra os outros não contra o marido porque o marido precisa mais dela porque os outros não gostam dele porque os outros dizem mal dele e portanto ela mais do que nunca tem que ser amiga fiel deste homem e também eles não percebem nada acerca daquilo que os une enquanto casal há como nos quiseram separar ainda teriam o marido apetece-lhe cuspir contra o congolio dessa gente portanto como é que estas pessoas a quem podemos disponibilizar ajuda a quem podemos disponibilizar uma possibilidade de mudança como é que estas pessoas olham como é que encaram sobretudo o que é que nós entendemos que ajuda e como é que o outro entende essa disponibilidade e todos esses recursos que afinal vão existindo precários é certo mas existe alguma coisa mas que não chega portanto que desafios é que podemos pensar a partir daqui e também não sabem nada toda essa gente acerca de que do valor de um sacramento ou lúcia católica e ela jogou até que a morte nos separa na saúde e na doença na riqueza e na pobreza e portanto é incondicional portanto ele bebe ele é alcoólico ele é agressivo é a vida é a nossa cruz o que fazer e portanto esta resignação incondicional a um destino que se aceita porque se considera que é fatal quando nós ouvimos a expressão é fatal como o destino quer dizer que a mudança não é possível e esta é a forma como o Lúcia se entende e esta é a forma como o Lúcia percebe a sua própria realidade até que a morte nos separe e a morte vai de facto separá-los mudar é possível portanto esta crença de que ele pode mudar ou seja com jeito ela há de acalmá-lo em silêncio e ela há de acalmá-lo para não perturbar os vizinhos e ela há de acalmá-lo para que os vizinhos deixem de bater à porta no sentido de dizer que ela precisa de sair daquela situação de risco e mudar é morrer por Xanarro que aproxima a vela da camisa de nylon com o rio em silêncio ateou ateia e de facto ele vai atear uma vela que se junta à blusa e que ela vai naturalmente arder e portanto mudar é morrer portanto a única forma que foi encontrada para Lúcia se livrar de uma situação violenta foi a morte e foi a dela custe o que custares e portanto esta aqui custou a vida da própria Lúcia e curiosamente levam-na sem ruído sem sirene sem apito sem camisa sem cabelo e sem pele uma destituição total desta pessoa que já se considerava como um ser incompleto e sem valor e na hora da morte a descrição total como se nada tivesse acontecido é profundamente perturbador ler este conto porque é inquietante e sobretudo é perturbador a sua atualidade de pensarmos que estamos no século XXI e de que em muitas casas e sobretudo quem trabalha na artologia percebe que esta não é uma realidade meramente um conto mas é uma realidade que traduz muitas realidades que acontecem naturalmente em muitas casas então pensar um género porque há aqui uma lente do género muito importante nesta área porque é que esta mulher se constrói desta maneira portanto pensar o género e a dinâmica conjugal como um fenómeno meramente natural e ciencialista desligado da história da sociedade da cultura para além de redutor é profundamente problemático porque exclui a complexidade de uma realidade que merece um olhar diferente mais complexo mais reflexivo menos estereotipado vejam o que acontece no caso da violência há um poste lá fora que eu que apresentei com um aluno numa área diferente em que no Brasil há uma jovem que é violada em 2016 por 30 homens que filmam e publicam e nós analisamos os discursos produzidos no site noticioso e uma tendência fortíssima de uma justificação deste abuso porque é esta rapadiga porque ela se pôs a jeito porque era a roupa que ela usava porque foi o sítio onde ela foi dançar porque foi a família que não a soube educar e aquilo que é um crime é percebido como algo ou interpretação é personamente distorcida profundamente enviesada e a vítima passa a ser culpada e estas mulheres que muitas vezes neste caso que nós estudamos que estão com maridos alcoólicos e que as maltratam muitas vezes são vistas como as burras as estúpidas as destituídas etc a feminilidade e a masculinidade constituem por isso formas de pensar e dizer e fazer que são socialmente construídas em que aprendemos muito precocemente aprende um menino de 5 anos quando um adulto se lhe dirige e diz que o menino não chora porta-te como um homem e também aprendemos quando um menino é chamado de escola de gay e se for de gay já não é menos mal mas se for de panoleiro ou se for de outra coisa é uma aprendizagem muito precoce e portanto as palavras têm de facto uma força simbólica fortíssima no sentido de traduzirem um prestígio ou traduzirem um estigma fortemente incorporado o lugar de incorporação da violência simbólica instituída por intermédio de uma consciência de si e em função do marido como alguém que não apenas completa a mulher mas como dá sentido e utilidade à sua existência ela não é nada sem este marido e portanto ela jamais poderia adenal estes esquemas de pensamento que Lúcia utiliza para perceber e se avaliar resultam de uma incorporação que ela faz naturalmente de classificações das quais o seu ser é produto ela no fundo ela dá uma resposta de conformidade àquilo que é expectativa coletiva e por isso é que por exemplo hoje uma mulher idosa que se atreva a dizer que ama alguém é doida estávamente não é? e isto acontece também em outras realidades e se for o homem é o homem claro reparem que não há um feminino para garanhão há uma palavra mais pequenina que nós conhecemos e que eu não vou dizer porque naturalmente o homem que tem várias mulheres assume e reforça a sua virilidade a mulher que tem vários companheiros isto pensando heteronormativamente podem ser companheiras não há um feminino para garanhão em conclusão efetizamos por isso a necessidade de reforçar o investimento em programas de prevenção que já existem mas que é importante repensá-los não só replicar mas sobretudo perceber o que é que está a funcionar bem e o que é que pode funcionar melhor da violência doméstica que contempo de um objetivo de reconfigurar esquemas mal adaptativos quando nós pensamos que estas mulheres por exemplo e estes homens vão a consultas de autologia que têm 15 ou 20 minutos esta reconfiguração fica muito a desejar ou quando não têm possibilidade de recorrer a uma consulta privada e têm consultas num centro de saúde de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses esta reconfiguração fica severamente prejudicada também e portanto responsáveis pela manutenção de dinâmicas conjugais que fragilizam e ou neste caso anulam a mulher isto a olhar para o relógio já que cumpriu o tempo 15 minutos muito obrigado qualquer questão queiram colocar no final podemos naturalmente conversar muito obrigado muito obrigada doutor Luís Santos por nos ter demonstrado como bem a literatura apreende a realidade e nos pode ajudar a compreender o fenómeno da violência doméstica e a próxima apresentação e a terceira será preferida por mim sou investigadora no projeto low crime da universidade de Fernando Pessoa doutorada em psicologia pela universidade do Minho e tenho realizado investigação na área das experiências de vida sobretudo experiências de vitimação consistência de autorrelato e stalking portanto a minha apresentação será intitulada interações parentais violentas e não violentas as experiências dos filhos e de uma forma muito sintética o que é que eu preparei para hoje de uma forma muito breve perceber o que é que nós sabemos até agora e como é que nós temos abordado este assunto depois irei apresentar um estudo empírico e consequentemente os seus objetivos o método e os resultados e depois no final terceiro algumas conclusões e quais as implicações destes resultados e portanto estando num congresso sobre mídia e sobre violência e sobre crime e sobre segurança o que eu vos pedia o exercício que eu vos colocava era pensem nas relações parentais e na forma como nós estamos habituados a pensar nelas independentemente de ser um casal heterossexual de ser um casal homossexual mas por norma nós tendemos a dicotomizar ou são relações explosivas ou são relações muito boas e portanto esta forma dicotomizada vai passar para a forma como nós tendemos a fazer ciência ou a ciência mimetiza se calhar estas percepções do senso comum ora o que é que nós sabemos até agora que é um fenómeno mas que tem muitas palavras e portanto pode aparecer como violência interparental violência conjugal violência indireta violência vicariante mas que nós sabemos que as crianças assumem o papel de testemunhas e que segundo a Organização Mundial de Saúde é um tipo de violência que geralmente ou melhor que existem diferentes tipos de violência no mesmo padrão relacional e que habitualmente há dois tipos de dinâmicas algumas mais severas e com tendência para escalar e que geralmente aparecem em populações mais clínicas e outras formas de violência mais moderadas que são aquelas que habitualmente são apreendidas em estudos na comunidade e obviamente a violência interparental tem impacto significativo quer a nível físico quer a nível psicológico também em termos de percurso muitas vezes educativo e até ao nível da mortalidade ora como é que nós temos abordado ou investigado este tema a boa notícia é que é um tema reconhecido a boa notícia é que faz parte da investigação e faz parte da prática a má notícia é que tendemos a assumir o assunto ou encarar o assunto de forma polarizada ou as relações são boas ou as relações são más que nos falta aqui uma perspetiva de lifespan ou seja muito concentrado na relação na infância e temos um conhecimento muito superficial já que não acompanhamos os processos e as dinâmicas ao longo do tempo e posto isto nós fizemos um estudo para avaliar a experiência dos filhos e neste caso falo de filhos adultos relativamente à ocorrência ao estado de desenvolvimento desenvolvimental à valência e ao impacto de interações parentais violentas e não violentas e para tal analisamos 394 adultos da comunidade com uma média de idades de 35.94 anos sendo que a maioria eram raparigas ou mulheres solteiras com algum nível de educação e habitualmente estavam empregadas ou eram estudantes para avaliarmos as nossas variáveis utilizamos um questionário sociodemográfico e utilizamos a Lifetime Experience Scale que é uma medida de autorrelato que avalia 75 experiências de vida quer positivas quer negativas cobrindo nove domínios nomeadamente no nível da escola emprego saúde condições de vida tempos livres realizações experiências adversas e depois pessoas e relações em particular neste estudo focamos em sete experiências relacionadas com a relação interparental sendo que um primeiro item é um item filtro para perceber se as pessoas são capazes de falar sobre a relação entre os pais e os restantes itens são itens focados nas interações parentais e depois sobre estes seis itens vamos perguntar às pessoas se lhes aconteceu tendo três escalas de resposta ou seja nós permitimos que as pessoas digam eu não me lembro que não é muito habitual neste tipo de instrumentos perguntamos quando é que aconteceu e pode acontecer pode ter acontecido só no momento mas pode ter acontecido em diferentes momentos e em função das respostas à fase de envolvimento as pessoas respondem independentemente para a valência e para o impacto ou seja isto significa que uma experiência que pode ter acontecido na infância pode ser avaliada como positiva e com muito impacto mas se ocorreu na adolescência pode variar o impacto ou pode variar a valência e portanto eu agora teria aqui alguns resultados que me parecem interessantes nomeadamente as respostas relativamente à ocorrência de que de facto estas experiências de vida aconteceram e temos o abuso verbal nos 29.7 o abuso físico nos 7% da amostra o abuso emocional nos 20.4 já a afeição física e a afeição emocional nos 52.8 ou 44.8 curiosamente há uma porcentagem significativa de pessoas ou de participantes que respondem eu não me lembro e este dado não consta aqui mas eu conheço bem os dados do questionário e se houve itens em que as pessoas escolheram a opção não me lembro foi efetivamente relativamente à relação dos pais e portanto eu acho que isto merece posteriormente alguma reflexão além disso 29.7% reportou pelo menos um tipo de interação violenta entre os pais e 41.9% reportou quer interações violentas quer interações não violentas em simultâneo relativamente à fase de envolvimento em que estas experiências aconteceram as prevalências ou as frequências não variam muito de qualquer modo temos aqui uma categoria modal na adolescência tendencialmente na adolescência em termos de valência temos claramente algumas experiências que são avaliadas pela maioria das pessoas como positiva e outras como negativa não obstante importa dizer que mesmo aquelas experiências que algumas pessoas avaliam como negativas foram avaliadas por outras como positivas e vice-versa isto é importante porque o que nós temos feito até agora e o que nós tendemos a fazer é perguntar às pessoas sobre as suas experiências A ou B assumindo que elas são negativas ou positivas e não nos perguntamos qual é o significado o que é que atribuem a este tipo de experiências como é que as percebem e portanto desta forma nós conseguimos captar estas diferenças E depois quando nos perguntamos de impacto habitualmente a maioria das pessoas respondeu que eram experiências de elevado impacto não obstante algumas consideram que têm um impacto reduzido ou médio Em termos de implicações e conclusões o que eu pergunto é se nós estamos prontos para este tipo de resultados que nos vem complexificar do ponto de vista conceitual e do ponto de vista metodológico aquilo que nós temos feito E portanto efetivamente assumir a experiência tender a assumir estes construtos como completamente polarizados de experiências naturalmente ou marcadamente positivas ou marcadamente negativas e experiências de elevado impacto podem não corresponder àquilo que as pessoas sentem e vivem na realidade E depois lidar também com as questões e estamos a falar de vitimação com as questões de memória que efetivamente precisamos de compreender ainda muito mais sobre aquilo que está envolvido Em termos de limitações efetivamente é um estudo descritivo e tendo sido realizado na comunidade provavelmente nós estamos a falar de apreender os casos de violência moderada quais são as questões que nos suscitam a seguir por um lado perceber se estas variáveis interagem umas com as outras que é fundamental perceber se aquelas pessoas que avaliam como positivo por exemplo uma interação de uma violência física se consideram que tem pouco impacto ou muito impacto no fundo perceber o que é que está aqui a influenciar e de que modo e também tem a ver com o meu interesse de investigação é perceber até que ponto podemos confiar nestes relatos e portanto uma das coisas que nós fizemos e que eu não apresento aqui mas certamente terei a oportunidade de apresentar num outro momento foi perguntar duas vezes às pessoas sobre estas mesmas experiências e comparar as respostas e portanto perceber se de facto há aqui mudanças ou não na forma como relatam e como falam sobre as suas experiências de vida e sobre a relação interparental os créditos do PowerPoint e muito obrigada pela atenção violências consentidas discursos e percursos de praticantes de BDSM que será preferida pela doutora Filipe Macedo licenciada e mestre em psicologia clínica e da saúde pela Universidade de Fernando Pessoa e a doutora Filipe tem realizado investigação junto de praticantes de BDSM Obrigada Bom dia a todos bom dia aqui aos meus colegas de mesa muito obrigada pelo convite esta apresentação é parte integrante de uma investigação mais alargada que foi feita no âmbito da minha dissertação de mestrado e quando falamos de violências consentidas falamos aqui de violências desprovidas de qualquer tipo de coação onde há uma procura intencional e voluntária pela vivência destas mesmas violências e o que se pretende aqui é desvendar e problematizar as vivências eróticas e sexuais de praticantes de BDSM propondo então uma análise interseccional em torno daquilo que é o poder a sexualidade e a violência quando falamos quando falamos de práticas BDSM estamos a falar de variações do comportamento sexual e estes podem ser interesses sexuais menos convencionais podemos falar de uma fantasia menos usual ou uma prática mais excêntrica ou aquilo que se denomina na linguagem BDSM de comportamentos kinky o que a investigação nos tem dito na área da sexualidade é que apenas uma pequena porcentagem é representativa de desordem e diz-nos também que a maioria das pessoas se envolveu pelo menos uma vez na vida numa prática menos convencional quando falamos de variações do comportamento sexual estamos a falar de parafilias e existem vários tipos de parafilias e aqui vamos dar destaque ao sadomasoquismo que numa visão mais simplista e redutora pode ser vista como o ato de provocar e receber dor e é isso que também pretendemos desconstruir com esta apresentação este conceito emergiu no século XIX como conceito-chave da nova sexologia e foi definido também no século XIX por Kraft Ebbing na sua obra baseada em duas personagens literárias reais nomeadamente o Marquês de Sade e o Leopoldo Mazoc quando falamos de BDSM falamos de um guarda-chuva que vai abrigar uma diversidade de práticas sexuais consentidas onde temos uma percepção de troca de poder diferenciada e aqui podemos falar de poder implícito e de poder explícito que através da estimulação física e ou psicológica o objetivo é a satisfação sexual este acrónimo unifica uma diversidade de práticas que vão desde bondagem e disciplina e estas que nos remetem mais para práticas de restrição quer a nível físico quer a nível psicológico a dominação a dominação e a submissão tem mais que ver com os role plays com enfoque no poder e no controle e o sadomasoquismo com as práticas de infligir e receber dor o BDSM é um jogo onde se vão movimentar desejos privados considerados transgressores quando comparados com as práticas ditas convencionais onde é exigido um consentimento prévio negociado entre as partes e onde o objetivo é de facto materializar as fantasias sobre o privilégio de dar e receber prazer são comportamentos ainda muito associados ao estigma e à discriminação por divergirem das habituais normas da sociedade no que diz respeito à sexualidade é um fenómeno muitas vezes associado também à doença mental muitas vezes também compreendido e alguns autores têm de facto direcionado as suas investigações no sentido de alargarem o conceito de BDSM não restringindo apenas aos aspectos sexuais e é um fenómeno que precisa ainda de mais estudos científicos numa realidade temporal não muito distante estudos sobre práticas BDSM incidiam essencialmente na patologização das motivações e dos comportamentos e sobretudo na última década temos assistido a mudanças e os estudos vão no sentido da compreensão das práticas e das motivações contrariando as crenças que associavam o BDSM à doença e à progressão e associando cada vez mais a um lado recreativo os estudos também têm demonstrado a prevalência de características psicológicas positivas em praticantes BDSM quando comparados com não praticantes a comunidade BDSM é particularmente orientada pelas regras e estas regras vão se articular fortemente em torno da tria do são seguro e consensual este mantra é fundamental para a organização social do BDSM e é isto que o permite distinguir daquilo que é o abuso das práticas inseguras das práticas não consensuais de forma a que as regras neste jogo sejam cumpridas estas práticas tornam-se padronizadas e os imperativos são a negociação e a definição de uma palavra de segurança ficando assim exigido um consentimento explícito pode ser verbal ou escrito assegurando-se assim um consentimento informado durante todo o jogo nesta fase ainda da negociação pede-se a cada jogador que faça a divulgação do seu estado emocional físico sexual e das suas preferências relativamente às práticas e a existência de regras que cria a base social para que as práticas BDSM sejam entendidas como práticas desejáveis exigindo-se a cada um dos praticantes que mapeie claramente dos seus limites considerando os riscos os limites e de forma a que esteja também assegurado o controle sendo esta uma apresentação que partiu como eu disse no início de uma investigação mais alargada e esta investigação partiu de um posicionamento não patologizante no que diz respeito às práticas e aos praticantes de BDSM importa percebermos o que é que diz o BDSM 5 e distinguir aqui parafilia de perturbação parafílica uma parafilia é um interesse sexual invulgar que pode estar dirigido às atividades eróticas do indivíduo ou aos objetos eróticos e quando falamos de perturbação parafílica falamos de um interesse sexual incomum mas que gera angústia para o indivíduo e ou vitimação para o outro uma parafilia que gera mal-estar ou déficit no indivíduo ou uma parafilia cuja satisfação ocasionou dano pessoal ou risco de dano para o outro desta forma uma parafilia é uma condição necessária mas não suficiente para que se tenha uma perturbação parafílica segundo os critérios de diagnóstico previstos no DSM 5 para as perturbações parafílicas temos o critério A que vai especificar a natureza da parafilia e o critério B que diz respeito às consequências negativas da mesma e desta forma o diagnóstico fica reservado para os indivíduos que preencham os dois critérios no caso da parafilia e no caso dos participantes desta investigação os indivíduos preenchem o critério A mas não preenchem o critério B logo são vistos como tendo um interesse e não uma perturbação parafílica quanto ao método esta investigação recorreu à metodologia qualitativa onde o objetivo geral era explorar os percursos e discursos praticantes BDSM contextualizando a sua emergência desenvolvimento e avaliação das práticas e como objetivos específicos tínhamos a ferir o despertar do interesse pelas práticas como é que contextualizavam a entrada que significados eram atribuídos às práticas que significados eram atribuídos às categorias de dominador e de submisso caracterizar a existência ou não de cuidados e tipificar os receios Esta investigação contou com 13 participantes 12 do sexo masculino 1 do sexo feminino com idades compreendidas entre os 24 e os 63 anos a cada um dos participantes foi atribuído um nome fictício e 10 dos 13 têm formação de nível superior foram construídos dois instrumentos para esta investigação um questionário sociodemográfico e uma entrevista semi-estruturada como procedimentos iniciais tivemos a revisão da literatura à construção dos instrumentos e a construção submissão e consequente aprovação de um projeto pela Comissão de Ética da Universidade de Fernando de Pessoa para o recrutamento e seleção dos participantes foi criado um e-mail específico para esta investigação e o registro em dois sites para a recolha de dados foi então administrada inicialmente uma declaração de assentimento informado e falamos de assentimento porque se trataram de entrevistas online e consequentemente o questionário e a entrevista semi-estruturada quanto aos procedimentos de análise de dados recorremos então à análise temática quanto aos resultados considerando que cada um de nós se movimenta em três domínios diferentes o público, o privado e o secreto estas vivências eróticas e sexuais são relacionadas com aspectos íntimos destes participantes e que portanto dizem respeito ao domínio secreto permanecendo ocultas para todos os restantes domínios e que acabaram por ser desvendadas para nós durante a entrevista online os discursos dos participantes retiraram então da invisibilidade uma mescla de prazer que vão desde o prazer emocional ao prazer físico e até a um tipo de prazer espiritual portanto nesta procura intencional pelo prazer o prazer emocional ocupa o topo da hierarquia para André dominador 45 anos a dominação é mais importante do que o sexo e quando falamos de prazer espiritual falamos de de um prazer que nada tem que ver com a religião mas que tem espaços que não estariam preenchidos caso não vivesse este mundo paralelo esse prazer acho que o melhor exemplo é dizer-lhe que vive sozinho mas não sinto verdadeiramente a solidão porque há algo que preenche relativamente à multiplicidade de práticas e aqui projetando-nos mais para o universo das fantasias umas que são concretizáveis outras não a humilhação verbal e psicológica o spanking o face-seating o pé-de-play o cc-training e o role-play foram de facto as práticas que se revelaram mais comuns paralelamente às práticas também as restrições e estas têm que ver com práticas que envolvam agulhas sangue e eletroestimulação as regras e os limites no universo BDSM ganham uma expressão na forma relacional e isto implica reciprocidade negociação e onde há um fluxo de poder a sessão é um momento a dois a ideia é perceber que o prazer que poderia obter mas claro também dar prazer ao submisso aqui a importância do respeito pelos limites pela definição da palavra de segurança que ao ser utilizada faz terminar a sessão imediatamente a submissa tem esse poder o respeito é uma regra inultrapassável a submissa é quem tem o poder de decisão basta ela dizer a palavra de segurança e a sessão acaba sabemos os nossos limites para agradar nunca me ocorreu que não fossem respeitados os meus limites quanto ao significado das práticas para estes participantes foram elencados benefícios gerais como novas emoções novos estímulos sentimentos de ânimo de felicidade e o caráter organizador que o BDSM tem o universo BDSM é atraente e complexo onde a maioria dos participantes vêem o exercício das práticas numa perspectiva de continuidade rejeitar e patologizar aquilo que se considera ser uma sexualidade não normativa é sinónimo de perder uma oportunidade para crescer assumir um papel no universo BDSM implica então uma relação de confiança de respeito sentido de segurança sentido de responsabilidade aliado a um conhecimento e domínio sobre as técnicas e informações básicas a definição da palavra de segurança a preservação da integridade física e psicológica a compreensão da comunicação uma aprendizagem que seja facilitadora da leitura dos sinais ou das reações emocionais são de facto elementos-chave para os relacionamentos no universo BDSM as percepções são claras e unânimes no que respeita à base para as práticas regida pela triadução seguro e consensual aqui o prazer absoluto ganha uma dimensão diferente apontando-nos para um fluxo de poder no sentido de mantermos o equilíbrio e de facto as experiências no universo BDSM são experiências intensas onde ambos os papéis tanto dominador como submisso têm posse e gestão no que diz respeito ao poder a importância da partilha de interesses através da negociação clara e explícita onde as práticas de gosto pessoal e de eleição não estão desligadas do interesse da outra parte e dessa forma as sessões são construídas de forma colaborativa as práticas BDSM devem então ser encaradas como relacionais não se baralhando aqui a procura intencional pelo prazer como a procura desregulada do mesmo e os papéis que cada um decide de modo consciente e autodeterminado desempenhar estão intimamente ligados à convicção de que o prazer sexual e emocional são um direito não devendo por isso ser reprimidos muito obrigada muito obrigada doutora Filipe por nos trazer aqui uns dados muito interessantes para refletirmos sobre o que é ou não violência e de seguida teremos duas apresentações uma intitulada violência na intimidade vinculação amorosa em vítimas e agressores e a segunda intitulada experiências sexuais não desejadas vinculação e regulação emocional numa amostra de adultos portugueses estes estudos estão a ser realizados por um grupo de investigação coordenado pela doutora Marisa Alva Favro e pela doutora Valéria Souza Gomes do Instituto Universitário da Maia do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho e do Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto Muito bom dia a todos e a todas cumprimento os meus colegas de mesa agradeço terem aceito as nossas comunicações eu só venho fazer assim um breve enquadramento nós somos uma equipa estes alunos que estão aqui são mestrandes do mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde do Ismai e nós pertencemos ao NIR porque é um grupo de investigação que tem vindo a desenvolver vários estudos alguns ligados então à violência nós temos aqui dois estudos diferentes um com mais de 500 participantes outro com mais de 400 e que nos interessa sobretudo e uma palavra muito importante que ouvi aqui mapear este fenómeno então da violência e não nesta dicotomia que nós concordamos em completo com a doutora Vanessa que não há aqui uma clivagem entre o bom e o mau não um degradê e um número de possibilidades portanto eu só vim aqui mesmo fazer o enquadramento e desejar boa sorte aqui aos meus aos nossos mestrandes que estão extremamente entusiasmados e nada nervosos para esta tarefa não é? muito obrigada então bom dia a todos antes de mais queria agradecer a vossa presença e cumprimentar aqui os meus colegas da mesa o nosso estudo então é sobre experiências sexuais não desejadas vinculação e regulação emocional numa amostra de adultos portugueses começaremos então por em primeiro lugar enquadrar aqui um bocadinho o que é que são as experiências sexuais não desejadas que vão desde então o toque sexual indesejado até à consumação do abuso ou violação englobam portanto o abuso sexual a agressão sexual o assédio e qualquer tipo e qualquer outro tipo de experiência sexual indesejada uma vez que nos estudos é frequente aparecer o termo de abuso muito frequente aparecer o termo de abuso sexual relacionado então às experiências sexuais não desejadas decidimos trazer então aqui uma definição de abuso que se prende com uma experiência sexual com ou sem contacto físico entre um agressor e uma vítima com menos de 16 anos e mais nova que o agressor pelo menos 5 anos relativamente à vinculação a teoria da vinculação afirma a necessidade universal dos seres humanos em estabelecerem ligações afetivas de proximidade com os outros de forma a garantirem conforto e segurança para poderem assim explorar o mundo e conhecerem-se a si próprios e aos outros segundo volvo então é o laço de vinculação entre a criança e o seu cuidador primário refere-se então à noção de vinculação que pode ser dividida entre 3 tipos temos primeiro a vinculação segura que é caracterizada pela presença de uma figura de vinculação habitualmente normalmente são os pais seguro e disponível neste caso às necessidades da criança havendo por isso uma relação de intimidade e proximidade entre o cuidador e a criança temos depois o estilo de vinculação ambivalente ou ansioso que é um tipo de vinculação insegura em que normalmente a criança tem algumas dificuldades em perceber se a figura de vinculação está ou não disponível ou seja é ou não responsiva às suas necessidades e por isso faz com que ela tenha algumas dificuldades em explorar o meio e temos depois a vinculação evitante que é outro dos tipos de vinculação insegura em que normalmente a criança por protecionar o cuidador como não disponível e responsiva às suas necessidades acaba por se afastar do mesmo ou seja evitar aqui o contacto e o afeto com o cuidador aquilo que nós sabemos é que os padrões de vinculação tendem a manter-se estáveis ao longo do ciclo vital e que por isso interferem com as relações interpessoais que os indivíduos estabelecem na idade adulta nomeadamente interferindo nas relações amorosas neste âmbito sabemos que os adultos podem exibir comportamentos de vinculação para com o seu parceiro amoroso a fim de obterem segurança e de se aproximarem do mesmo e por isso tal como os cuidadores primários os parceiros amorosos também podem funcionar como figuras de vinculação é por isto sugerido na literatura que a vinculação amorosa tem objetivos comparáveis à vinculação primária e pode ser categorizada de forma semelhante normalmente os adultos com uma vinculação amorosa segura tendem a ser aqueles que confiam mais no parceiro e por isso se mantêm mais próximos deles já os adultos com vinculação amorosa ambivalente ansiosa por terem medo normalmente de serem abandonados ou rejeitados adotam toda uma série de estratégias para se manterem próximos dos parceiros enquanto os adultos com vinculação amorosa evitando por terem tendência a negar as suas necessidades de vinculação acabam por se afastar eles próprios dos parceiros ou seja limitam a sua proximidade e intimidade com os mesmos agora no que toca à regulação emocional sabemos que é um processo que irá consistir na utilização de estratégias para o próprio indivíduo esta utilização é realizada tanto de uma forma consciente como inconsciente e permite manter aumentar ou até diminuir todos os componentes que estão subjacentes à resposta emocional que são eles os sentimentos comportamentos as respostas fisiológicas e as próprias cognições depois sabemos que a experiência emocional é vista como desadaptativa porque significa que há processos emocionais que foram ativados em situações que não são ajustadas portanto as respostas ficam então como desadaptativas e para isso é necessário existir um processo de regulação emocional porque este processo está desregulado fazendo com que o processo se torne regulado permite-nos então que as respostas se tornem as respostas emocionais se tornem mais adaptativas porque quase foram reestruturadas e portanto face às situações o indivíduo passa a ter uma resposta mais adaptada e ajustada relativamente às dificuldades que existem face a esta regulação emocional verificam-se a não aceitação das próprias emoções negativas a incapacidade de desenvolverem comportamentos que são orientados por objetivos quando a pessoa experiencia estas emoções negativas o próprio impulso ou seja há uma dificuldade em controlar o seu próprio comportamento impulsivo quando experiencia também estas emoções negativas há uma ausência da própria consciência e há também um acesso reduzido às próprias estratégias de regulação emocional a nível de clareza há uma falta de clareza emocional e tudo isto é visto como as principais dificuldades a nível de regulação emocional dos próprios indivíduos no que toca às experiências sexuais não desejadas e a vinculação então aquilo que nós sabemos é que a existência de experiências adversas na infância como é o caso do abuso físico e da inteligência emocional afetam negativamente a qualidade da vinculação especificamente um estudo de 2015 diz-nos então que estilos de vinculação ansiosa ambivalente portanto inseguros nas mulheres estavam relacionados significativamente com abusos sexuais que estas sofreriam na infância resultados semelhantes observam-se num estudo de Braçardo e colaboradores de 2014 em que homens que eram vítimas de abuso sexual na infância revelavam também maiores pontuações na vinculação ansiosa e ambivalente já um estudo do ano seguinte de 2015 revela que a vinculação habitante quer estabelecida com os pais quer a nível do parceiro amoroso estava então associada ao abuso sexual e outras experiências adversas na infância quanto à regulação emocional e à vinculação então sabemos que padrões de vinculação segura levam a uma melhor capacidade de regulação emocional um padrão de vinculação habitante leva contrariamente a uma inibição dos estados emocionais negativos a vinculação evitante ou ansiosa apresenta maiores dificuldades emocionais na vida adulta em relação às vinculações seguras aí os indivíduos já revelam melhores mecanismos e processos de regulação emocional ainda com a vinculação ansiosa há um foco principalmente nas emoções negativas face às situações que desencadeiam maior stress e isto faz com que indiretamente a pessoa que a experiencia e que esteja focada negativamente faça um pedido de atenção é quase como um apelo de chamada atenção de suporte e de proteção por parte da figura de vinculação em relação às três variáveis ou seja às experiências sexuais não desejadas à própria vinculação e à regulação emocional conseguimos perceber que os estudos anteriores nos dizem que mulheres vítimas sofrem maiores níveis de desregulação emocional mulheres vítimas ainda de violência conjugal e sexual apresentam nomeadamente no âmbito da desregulação emocional maiores níveis de dificuldade no que respeita à não aceitação das próprias emoções negativas ao próprio comportamento impulsivo à falta de acesso às estratégias de regulação emocional e há também uma falta de consciência e de clareza emocional e portanto o abuso sexual na infância leva a que mais tarde a pessoa desencadeia padrões de vinculação mais insegura e os maiores níveis de desregulação emocional especificamente na impulsividade e na dificuldade em concretizar objetivos então o objetivo então do presente estudo era analisar os processos de vinculação regulação emocional e comportamentos sexuais numa amostra portuguesa que reportou ter vivenciado experiências sexuais não desejadas assim os nossos participantes consistiram numa amostra não probabilística de 507 adultos nomeadamente 267 mulheres e 240 homens que foram recrutados através de um processo de amostragem por conveniência e de preparação geométrica como critério de inclusão definir-se então de ter idade igual ou superior a 18 anos ou seja teriam que ser então a partir de indivíduos adultos e estar numa relação amorosa há pelo menos seis meses porque este segundo critério porque segundo Canabarro uma relação amorosa seja considerada estável quando ultrapassa a barreira dos seis meses de duração e por este motivo então é que escolhemos este segundo critério de inclusão dos 507 adultos 63 deles reportaram já ter vivenciado experiências sexuais não desejadas destes 63 39 eram mulheres e 24 eram homens é de realçar aqui que apesar normalmente as experiências as vítimas de experiências sexuais não desejadas estarem frequentemente nós termos a ideia que são frequentemente mulheres no nosso estudo houve aqui um número significativo de homens em comparação com as mulheres ok no que se refere aos instrumentos utilizados no nosso estudo utilizamos o questionário sociodemográfico e clínico uma escala de dificuldades de população emocional a escala de vinculação do adulto e o questionário de vinculação amorosa relativamente aos procedimentos utilizamos uma metodologia quantitativa a recolha de dados foi realizada através de um questionário online através da plataforma do google forms e um questionário também em papel foi nomeadamente realizada na região do grande porto entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2019 e a análise de dados foi feita através do spss versão 24.0 portanto no que se refere aos resultados dos comportamentos sexuais verificamos que há uma maior frequência masturbatória no que se refere às pessoas que experienciaram experiências sexuais não desejadas há uma menor iniciativa para a atividade sexual ou seja esperam que seja o próprio parceiro a iniciar a atividade sexual há uma maior ansiedade preocupação e própria repugnância relativamente ao ato há um maior evitamento da própria atividade sexual daí esperar que seja o parceiro a tomar a sua iniciativa há uma maior repulsa na própria atividade sexual e referem também que sentem mais dor durante a atividade sexual no que toca então aos resultados da vinculação do adulto e da vinculação amorosa observamos então que as dimensões mais significativas da escala de vinculação no adulto nos indivíduos com os preços sexuais não desejadas foram a dimensão da ansiedade e da confiança nos outros quer isto dizer que as pessoas com experiências sexuais não desejadas revelam níveis mais elevados de ansiedade em relação por exemplo a questões interpessoais como o medo de serem abandonados pelos outros e também menores níveis de confiança relativamente ao questionário de vinculação amorosa a dimensão de confiança e de benevolência foram as mais significativas mostrando assim que os indivíduos com experiências sexuais não desejadas revelavam também menor confiança no parceiro amoroso nomeadamente relativamente à sua capacidade de estarem disponíveis e serem responsivos para satisfazer as suas necessidades e maiores níveis de ambivalência ou seja mostravam-se mais inseguros quanto ao papel que desempenhavam enquanto figuras amorosas bem como às emoções que demonstravam então ao parceiro amoroso relativamente aos resultados da regulação emocional então num plano global todas as pessoas que tiveram experiências sexuais não desejadas apresentam dificuldades de regulação emocional mas os valores mais significativos são relativamente à não aceitação das próprias emoções negativas aos objetivos ou seja aos objetivos direcionados a comportamentos específicos quando experienciam as próprias emoções negativas ao acesso a estratégias de regulação emocional e portanto verificamos então que de uma forma global há diferenças há dificuldades mas estas três tipos de dificuldades são as que são mais marcadas e verificadas nas pessoas com experiências sexuais não desejadas então em conclusão aqueles nossos resultados então que se traduzem no maior nível de ansiedade menor confiança nos outros e maiores níveis de ambivalência pretendem a revelar então aqui que os indivíduos com experiências sexuais não desejadas à partida terão um padrão de vinculação mais compatível com a vinculação ansiosa ambivalente ou seja revelam sem dúvida um padrão de vinculação mais inseguro e portanto de uma forma geral como já verificaram as experiências sexuais não desejadas levam a maiores níveis de dificuldades de regulação emocional especificamente a dificuldades na aceitação a maior incapacidade de se envolver em comportamentos com objetivos mais direcionados e a maiores dificuldades no acesso a estratégias de regulação emocional e portanto concluímos assim o nosso estudo agradecemos a vossa presença como é óbvio e em especial ao NIR que é a nossa equipa de investigação obrigada olá bom dia a todos primeiramente agradecer aqui aos membros desta mesa agradecer à plateia e em especial ao grupo do NIR vou então dar início a esta apresentação então o tema é violência na intimidade vinculação amorosa em vítimas e agressores segundo o relatório da APAV verificou-se um aumento do atendimento de casos de vítimas desde 2015 até 2017 com um número total de 40.928 chamadas e interessante que a maioria destas vítimas eram mulheres entre os 25 e os 54 anos segundo o o relatório anual de segurança interna de 2017 verificou-se uma redução de 0.8% de casos participados aos órgãos de polícia criminal em 2017 comparadamente com 2016 para definirmos agora o IPV Intimate Partner Violence que é um termo utilizado para descrever nos comportamentos abusivos por parte do parceiro íntimo adulto nas relações de intimidade esses comportamentos poderão ser categorizados de acordo com a sua natureza dos atos violentos e de acordo também com a dimensão afetada temos a violência física que é um tipo de violência mais voltado para a agressão física com o objetivo de causar dano físico orgânico temos a violência psicológica que é um tipo de violência que pode não deixar marcas físicas mas deixará certamente marcas a nível psicológico e emocionais que poderão ser irrevertíveis para a vida toda por parte da vítima posteriormente temos a violência sexual é um tipo de violência mais de cariz sexual onde as vítimas são obrigadas a atos sexuais por parte do agressor contra a sua própria vontade depois a violência social que é um tipo de violência mais voltada para a desigualdade de género a violência económica é uma forma de controle por parte do agressor em que este nega dinheiro e até mesmo os bens essenciais à vítima por último o feminicídio que é caracterizado como homicídio por parte das mulheres por questões associadas ao género e à honra então o que é que é isto de vítimas agressores e os bidirecionais as vítimas são então aquelas que sofrem danos de violência física psicológica os agressores são aqueles que cometem o acto violento com o objetivo de causar dano e agora aqui os bidirecionais que são simultaneamente vítimas e agressores ok vamos então perceber aqui as motivações que levam a parte dos agressores temos que perceber que no sexo masculino eles são motivados pelo poder e pelo controle relativamente ao sexo feminino elas estão mais motivadas para a sua própria proteção autodefesa retaliação da relação pela raiva e pela procura de atenção agora conhecemos um bocado o perfil dos agressores do sexo masculino estes estamos divididos em três tipos há o supercontrolador que é um tipo de violência mais voltada para a família estes não apresentam qualquer tipo de patologia do foro psicológico e apresentam uma raiva normalmente moderada depois temos os desforcos borderline que apresentam já uma violência moderada alta e este sim apresentam uma perturbação borderline com sintomas depressivos uma maior predisposição para atos de violência física e sexual e apresentam uma raiva elevada e por fim temos os antissociais que apresentam também uma violência moderada a severa apresentam perturbação antissocial da personalidade psicopatia e transtorno narcísico apresentam também uma predisposição para atos de violência física psicológica e sexual e agora conhecer o perfil do sexo feminino temos também três tipos o comportamento generalizado este não se remete apenas para o IPV temos o comportamento de resposta à frustração estas agressores normalmente têm um historial de violência proputada na relação atual ou anterior foram vítimas de violência psicológica ou sexual por fim o comportamento defensivo são vítimas de atos violentos por parte do parceiro são ofensivas como forma de proteger a sua própria família seus filhos e tendem a evitar e a fugir dos seus parceiros agora vamos perceber porque é que estas relações se mantêm isto é explicado pelo ciclo de violência conjugal e o ciclo de violência conjugal é dividido em três fases temos a fase de tensão em que aqui ainda não há violência já começa a haver alguns desentendimentos mas acredita-se que ainda há controle sobre a situação posteriormente a segunda fase é a fase de explosão em que aqui há um aumento de tensão deixa-se de acreditar que há controle sobre a situação e aqui sim acontece o acto violento posteriormente é isto acontece a fase chamada de lua de mel em que há o arrependimento por parte do agressor e este faz mesmo promessas de que vai mudar perceber agora os fatores de risco que levam a comportamentos violentos temos as perturbações da personalidade o abuso de substâncias vítimas na infância o meio social onde estão inseridas as experiências precoces que transmitem ao longo da vida o seu poder económico o suporte social e emocional a história criminal o emprego ou falta dele as crenças e por fim os padrões de vinculação e por padrões de vinculação na tentativa de perceber estes comportamentos violentos na IPV nós recorremos à teoria da vinculação eu não vou aprofundar muito isso porque a minha colega Cláudia já muito bem aprofundou bem eu só vou querer acrescentar os tipos de vinculação que a Cláudia falou eu só vou querer mesmo acrescentar aqui as quatro etapas para a vinculação amorosa começamos pela pré-vinculação em que a relação assume um caráter mais físico e sexual e aqui ainda não está estabelecido o laço de vinculação posteriormente temos a construção da vinculação quando a proximidade ao parceiro passa a ser motivada pela necessidade de proteção e a seguir temos a presença da vinculação quando se verificam trocas emocionais entre os parceiros e por fim o pós-romance que é quando a necessidade de proximidade é diminuída e assim já há uma garantia de laços de vinculação pronto este estudo teve como objetivo investigar as diferenças a nível da vinculação amorosa nos comportamentos de violência na intimidade o nosso estudo contou com 433 participantes sendo 31.4 participantes do sexo masculino e 68.6 do feminino nestes 433 participantes contamos com 34 vítimas e 28 agressores e 166 bidirecionais com critérios de inclusão idade igual ou superior a 18 anos e estar numa relação há pelo menos 6 meses os instrumentos que foram utilizados para este estudo foi inicialmente um questionário sociodemográfico clínico e posteriormente um inventário de violência conjugal denominado de IVC e posteriormente um questionário de vinculação amorosa denominado de QVA os procedimentos nós utilizamos uma metodologia quantitativa a recolha de dados foi através de um questionário online através do Google Forms e a análise destes dados depois codificados foi através do SPSS com a versão 24.0 agora os resultados a parte mais interessante neste estudo indivíduos de sexo masculino tendem a apresentar mais bidirecionalidade ao contrário do sexo feminino que apresentam mais uma tendência maior para serem agressoras comparadamente com o sexo masculino mas também menos bidirecionais relativamente ao sexo masculino outro dado importante é que quanto mais habilitações literárias mais tendência a serem bidirecionais indivíduos com residência no meio rural tendem a ser mais bidirecionais e os no meio urbano tendem a ser mais agressores os que não tiveram a primeira experiência sexual com o parceiro atual tendem a ser mais bidirecionais relativamente à frequência ideal da atividade sexual os bidirecionais tendem a ter sexo semanalmente mas idealizam ter diariamente relativamente ao interesse sexual os bidirecionais têm um interesse mais alto relativamente às relações passadas ou as relações anteriores os bidirecionais apresentam maior interesse pela atividade sexual comparativamente com os parceiros os bidirecionais também apresentam um interesse maior e quando questionados se alguma vez sentiram que a sua relação se tornou abusiva ou agressiva as vítimas e os bidirecionais consideram mais vezes a sua relação como abusiva e agressiva agora analisar os dados relativamente à vinculação no que diz amorosa no que diz respeito à vinculação amorosa de confiança podemos observar que os que não têm qualquer tipo de comportamento violento tendem a ser mais confiantes e os agressores tendem a ser mais confiantes do que os bidirecionais no que diz respeito à vinculação amorosa de dependência não verificamos qualquer dado estatisticamente significativo relativamente à vinculação amorosa de evitamento verificamos que os bidirecionais tendem a ser mais evitantes do que aqueles que não têm qualquer comportamento violento do que as vítimas e do que os agressores e por fim a vinculação amorosa ambivalente verificamos que os bidirecionais tendem a ser mais ambivalentes do que os que não têm qualquer tipo de comportamento violento do que as vítimas e do que os agressores e por fim as vítimas tendem a ser mais ambivalentes do que aqueles que não têm qualquer tipo de comportamento violento pronto com conclusões deste estudo nós concluímos que indivíduos com comportamentos violentos apresentam menores níveis de segurança na relação amorosa mas maior ambivalência e evitamento indivíduos bidirecionais apresentam piores níveis de confiança mas maiores níveis de evitamento e ambivalência na vinculação amorosa vítimas apresentam um menor nível de confiança mas mais ambivalência na vinculação amorosa agressores não apresentam alterações a nível da confiança quando comparados com sujeitos sem comportamentos violentos as limitações e sugestões para futuros estudos como limitações apresentamos aqui se calhar uma amostra pequena o número de vítimas e agressores é um pouco pequeno o que poderá não tornar estes dados tão fiáveis e por fim a recomendação é que devemos analisar e fazer recorrelações com outras variáveis por exemplo o ajustamento de hábito isto para quê? para nós verificarmos a qualidade e analisar e verificarmos a qualidade entre as relações de vítimas e dos agressores e dos bidirecionais nas relações de intimidade muito obrigado a todos pela disponibilidade muito obrigada doutor Joel Teixeira doutora Cláudia Oliveira e doutora Marina Sanches por nos terem ajudado a compreender melhor a relação entre as experiências sexuais não desejadas de vinculação em relação emocional e também pela comparação de três papéis de três previstos distintos de papéis que não é muito habitual e agora abria espaço para questões comentários do público e aí Obrigado.